Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer estar aqui com mais um vídeo para vocês. E hoje é um pequeno review, é um gostinho que vocês vão sentir da 9mm, ok? Então por favor fiquem até o final, valeu? Oi meus amigos, então vamos lá, dar um pouquinho do gostinho aqui da 9mm para vocês, é um pequeno review. E primeiramente vamos ao teste de agrupamento. É um modelo JSB de 81 gramas, 5.25 gramas, está com 180 gramas, o álbum está aproximadamente 20 passos, tá, mira aberta, essa mira trática vamos ver como é 100% se acerta com ela aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá lá o alvo, tá vendo lá? Pessoal, como vocês podem ter assistido o teste de agrupamento aí, o agrupamento da caçadora com cano liso, que é esse cano que está aqui, é um cano que foi comprado no Aliex Express. Nós efetuamos 6 disparos aqui a 17 passos, tá, a 17 passos. Agrupou isso aqui, que vocês estão vendo, tá, vou utilizar o chumbo JSB, tá, aqui vocês já sabem a velocidade que ele apresenta. Então vocês podem ver que o agrupamento é muito menor que uma tampinha latinha de chumbo, muito menor mesmo, é um cobre totalmente aqui, bem bacana. Então, gostaria de falar algumas coisas da carabina, como vocês podem ver, é uma carabina de perfil baixo, pesa apenas, apenas 3,4 kg da maneira que ela está aqui. É uma arma muito leve, é uma arma que você pode transportar com grande facilidade, apesar que ela está longa, porque ela está com um cano de 50 centímetros, tá bom? Dá até para fazer uma outra adaptação, diminuir um pouquinho o tamanho do supressor aqui. Mas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, veja bem, eu atiro no quintal de casa, tá, no quintal de casa. Eu sou aquela pessoa que testa as armas no quintal de casa. E essa arma, ela não faz barulho nenhum, né, então não incomoda a vizinha, não incomoda ninguém, posso atirar aqui no quintal de casa tranquilamente, tá, sossegado. Então, não sei se eu deixo no supressor ou não, é bem provável que eu deixe assim mesmo, apesar de ter deixado ela quase 5 dedos mais longa do que eu esperava, ela abafa muito bem, tá. E essa arma, vou explicar o propósito dessa arma. Essa arma foi configurada, para mim, essa arma foi feita para mim, para praticar abates, tá, para praticar abates de no máximo, no máximo 20 metros. Não é para mim atirar mais longa do que isso, até o quintal meu é dessa distância, ela está toda reguladinha para isso. E também, tomei o cuidado de usar alça e massa de mira, aberta, né, tática, para deixar ela mais fácil ainda para transportar. Vocês podem ver que ela fica mais compacta indo. E ela foi uma arma desenvolvida para abate, tá, para abate mesmo, em espera, né, para você ficar na espera. Então, eu acredito que a maioria do pessoal atira nessa distância. Então, é uma arma que, ela não rende muito tiro com esse cilindro, ela deve estar rendendo, em torno de 15 tiros bons, 15 tiros bons mesmo. E gera muita energia, não faz barulho. Então, a essa distância, fazendo esse agrupamento aqui, para mim está ótimo, porque os animais que a gente vai praticar o abate, nessa distância, com certeza, com certeza, tem a cabeça maior que uma tampa disso aqui. Então, vai ser muito difícil eu errar. Então, para mim, esse cano liso está resolvendo um problema. É claro que se colocar um cano raiado, um cano mais comprido, vai gerar mais energia, vai gerar mais precisão a longa distância. Mas, para mim, está excelente, tá, não posso reclamar disso não. Uma outra vantagem ainda que essa arma apresenta para mim, ou seja, eu posso simplesmente trocar o percursor aqui, simplesmente trocar o briche, colocar o cano 5.5 e eu tenho uma arma 5.5 na mesma arma, que nós vamos fazer um outro vídeo falando a respeito disso. Como vocês podem ver, é uma arma fácil de operar, porque ela não tem peso, ela não tem peso nem na frente e nem atrás, ela ficou muito bem balanceada. Mesmo com a alça e massa de mira tática, que é essa daqui, que muita gente, muitas vezes, tem dificuldade em regular ou em conseguir fazer um equipamento, eu consegui acertar três laranjas em seguida, tá? Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Como vocês puderam ver, tá? Como vocês puderam ver no vídeo, a essa distância, eu consegui acertar as três laranjas e literalmente ela explode as laranjas. Então, com certeza, com certeza absoluta, mesmo ela dando com a alça e massa de mira, que é pra você ter um disparo mais rápido, em caça de espera ou em abate em espera, com certeza essa arma atende o que eu preciso, tá? Então, eu não vejo necessidade de colocar um cilindro, não vejo necessidade de trocar o supressor ou mesmo aumentar o peso dela. Então, pra mim, eu estou satisfeito com essa arma. Essa arma foi feita pra mim, tá? Foi feita pra mim. Pra quem, no futuro, no futuro desejar uma arma, colocar uma arma, um cano 9mm na caçadora, já está aqui a caçadora pronta, né? Você vai poder usar também um cilindro grande, que vai te gerar muito mais energia e muito mais rendimento, apenas trocando percursor e briche. Claro que o cano tem que trocar também, não adianta você trocar o percursor e o briche se você não trocar o cano, né? Isso é óbvio. Mas nada que qualquer pessoa não consiga fazer, porque é muito simples. E eu vou fazer um vídeo no futuro de como transformar ela novamente pra 5.5. Vocês vão ver que são coisas bem simples, tá? Então, como vocês podem ver, esse chumbo aqui é um chumbo de 81 grains e faz esse agrupamento, tá? Não vou falar pra você que você vai acertar um tiro dentro do outro. Com a alça e o máximo de mira aberta, você não vai ter tanta precisão assim. Mas com certeza, se você colocar uma luneta nessa arma, você vai fechar esse agrupamento. Você fecha mais esse agrupamento. Eu já fiz esse teste, só não filmei pra vocês, não deu tempo. Mas você consegue jogar pela metade desse agrupamento. Pela metade. Então, se ele tá dando esse tamanho aqui, você vai colocar metade com este chumbo aqui, tá? Aquele chumbo aqui, eu já fiz o teste dele. E realmente é um espetáculo o chumbo. Ah, mas em longa distância. Primeiro, a arma foi feita pra bater as curtas distâncias, tá? Não tem cano raiado, tá bom? Não tem cano raiado. Então, não tem como eu ficar fazendo vídeos de longa distância pra vocês e falar assim, olha, você vai pegar datinho de 50, 80 metros, você vai acertar uma laranja. Não sei. Eu não fiz esse teste ainda. Mas, tudo indica, tudo indica que se você colocar um cano raiado, com certeza, você vai ter mais eficiência no agrupamento, sim. Se vai ser um espetáculo, não sei porque eu não testei. Mas, qual é a vantagem da gente ter um cano liso desse? Um cano liso desse, você comprando no Balec Express ou lá na cena, custa 250 reais, tá? 250 reais. Então, o custo-benefício desse cano aqui é muito bom. Porque esse é um tipo de calibre, o calibre 9 milímetro, é o tipo de calibre pra você caçar de mais grandes, pra você bater de mais grandes, tá? Então, bem provável que você não vá dar tiros a longa distância. Principalmente no cano liso. Então, se você tiver um conjunto desse pra abate de espera, pô, show de bola. Porque pra mim tá servindo. Tô resolvendo o meu problema. Mas, por exemplo, eu quero caçar uma pombinha, bater um coelho. Poxa vida. Simplesmente troca, coloca o cano 5.5, porque é a mesma arma. E você vai fazer os seus abates, a sua precisão, com certeza em animais menores, tá? Sem gastar tanto dinheiro com chumbo. Porque esses chumbo aqui não são baratos de você achar. Não é barato pra você achar. E também não é fácil de você achar, tá? Então, logo, eu acredito, com certeza, com a liberação desses calibres maiores, né? Que é acima de 6mm, 6.35, 7.62, 9mm, tem até o calibre .50, tem o calibre .72, tá? Então, esses calibres grandes, com certeza, vai chegar no Brasil. Não vai demorar muito, não, porque tá liberado. Eu acredito que logo, logo, você vai ver nas lojas aí, esses calibres. Mas, infelizmente, nós não temos canos, tá? Então, não tem como a gente montar isso pra vocês. O que a gente pode fazer é indicar, ó. Tem um cano lá no AliExpress, se quiser comprar lá um cano liso, como eu fiz, show de bola. Porque a mesma arma, a mesma arma, a mesma 5.5, a estrutura da arma, você vai poder usar 9mm, trocando apenas o bridge e o percursor. Lembrando que eu já testei isso no 6.35, já testei isso no 7.62 e não deu certo, tá? Ou seja, quando eu falo que não deu certo, significa que não teve a eficiência que a gente esperava, tá? Lembre-se, mas se eu manter esse bridge e esse percursor no 5.5, pior ainda, tá? No 5.5 você vai dar 3 tiros, 4 tiros e ela vai dar uma descarga de ar, que a gente chama-se de caos pneumático, ou seja, o furo do cano é tão estreitinho que o ar fica preso aqui dentro do bridge, tá? Fica preso dentro do bridge aqui e aí acaba dando um tiro muito forte descarregando todo o cilindro, tá? Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, que eu falei do escape ar daqui atrás, é simples, gente, é só pegar a mola aqui e jogar um pouquinho pra frente, porque se você deixar a mola muito apertada, quando bate e sai uma quantidade tão grande de ar aqui, uma descarga tão grande de ar, que esse ar não dá conta de empurrar o chumbo e ele volta pra trás, tá? E também você precisa fazer um ajuste na mola aqui da válvula, você precisa fazer um ajuste na mola da válvula. Mas, elas são coisas muito simples, são simples, simples, simples mesmo de fazer. Vou ensinar vocês a fazer isso em outros vídeos, tá? Gostaria de falar a respeito de um chumbo que eu mesmo faço, que vocês também podem fazer a um custo muito baixo. Eu chamo isso aqui, espantaladrão, tá? Por que eu estou falando que é espantaladrão? Porque é um chumbo muito barato, é uma massa que você faz, né? Você pega um chumbo granulado, pode ser de qualquer tamanho, pode ser, por exemplo, de número 10, número 8, número 7, são chumbos pequenos que você coloca numa forma, já fiz esse vídeo, que você coloca parafina, ou seja, bela, faz aquele derrete-pilar e coloca na forminha e ele vai sair assim, ó, tudo juntinho, tá bom? Fique com o vídeo. Tá aqui, uma munição que eu mesmo faço, é uma mistura de parafina com chumbo de caça, aqueles granulados, indiribéis, né? Faço uma mistura e fica bom, tá? Eu chamo de espantaladrão. Eu já aperto com fita crepe pra ela não desmanchar, pra ela ir inteira até no alvo, tá? O alvo está em duas partes, uma garrafa pet com marca. Estou fazendo assim, eu já quero com fita crepe. Pode já deixar bastante pronto. E ela tem que entrar todinha ainda no campo, tá? Tá bom. Está lá todinha ainda no campo. Está com uns 160 bar. Vamos ver se eu acerto a garrafa pet lá. Vou lá mostrar o negócio pra vocês. Está lá. É uma munição que eu faço, olha o rasgo que ela faz, tá? Ela entra e fica dentro do alvo. Os chumbos ficam lá dentro, ó. Olha lá embaixo aqui, ó. Está vendo ali? Ó, no fundo ali, ó. Né? Olha lá, olha lá. Tirando a água aqui pra vocês verem. Olha lá, olha lá, está vendo? O chumbo fica todo dentro do alvo. Olha lá, olha lá. Bom, o que que acontece? Se você colocar ele assim, sem estar endiabitado, quando você efetua o disparo, ele já vai desmanchar na boca do canto. Tá? Então ele já sai do canto desmanchado. Aí vira praticamente uma cartucheira. Mas pra você evitar isso, você faz a capa dele com fita crepe. Pode ser até plástico, pode ser qualquer outra coisa. Mas com fita crepe é o mais rápido e o mais fácil, tá? Você faz aqui, enrola, encapa ele, coloca no canto, atira. A 12 passos aproximadamente, você acerta uma garrafa pet, com certeza. Você vira até uma garrafa até menor, não tenho dúvida disso. As distâncias maiores, eu acredito que você possa acertar também. Mas eu não fiz esse teste ainda, não fiz. Se esse aqui tem poder de abate, não posso dizer também, porque eu não fiz esse teste. Não tem como fazer o teste de abate com esse chumbo. Eu acredito que dê sim. Mas eu chamo ele de espantaladrão, porque dependendo da distância, eu acredito que ele vai desmanchar. Eu acredito que ele vai abrir mais. Ou seja, a fita crepe, talvez, não mantenha ele durante uma distância maior. Mas se manter, a gente só tem que caprichar na precisão, tá? Aí pode ser que você possa usar para abate, tá? Não posso dizer, porque eu não testei ainda. Mas a gente, um dia, a gente vai testar e vai mostrar para vocês. Como vocês podem ter visto nesse vídeo, a arma funciona. A arma funciona. Precisa de alguns ajustes, precisa, normal. Gostaria de dizer para vocês que nós temos percursor de 9mm e temos o briste em 9mm. Quem realmente, estamos dando preferência. Preferência para quem é dono de caçadora, para quem já tem caçadora e gosta de mexer na caçadora, tá? Se quiser ajudar a gente a desenvolver e melhorar esse projeto, a gente disponibiliza esse briste, esse percursor a um custo bem acessível, tá? São apenas 10 unidades. Então a gente está dando preferência para quem realmente vai fazer isso. Para quem não for fazer, a gente não vai disponibilizar, tá? É só para ajudar a gente a desenvolver o projeto. Quanto ao calibre 9mm está liberado no Brasil, eu acredito que logo estão chegando armas aí de outros fabricantes, outros importadores, que vai ter 9mm e outros calibres. 635, esse dia atrás tinha uma Sumatra 635. Eu ia comprar a Sumatra, acabou que, na hora que eu fui comprar, acabou a Sumatra. Mas eu ia comprar uma Sumatra 635, na hora que eu fui comprar, acabou. Mas acredito que vai entrar, vocês vão ver muita novidade no mercado. Poxa, Cláudio, e a caçadora? Gente, a caçadora, ela vai continuar 5.5. Se algum dia a gente conseguir canos raiados, canos legalizados, canos bons, a gente vai colocar a caçadora. Eu acho que isso aí vai acontecer tanto comigo quanto qualquer outra pessoa que venda essas armas, tá? Eu acho que vai acontecer para todo mundo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que a nossa arma, a caçadora, você compra nela o 5.5, você adquirindo ela o 5.5, principalmente que agora ela vai vir com um serino grande, vai vir com um supressor parrudo, você com pouco dinheiro, com pouco despesa, você vai conseguir passar a sua caçadora para 9mm, tá? Com esse brinche, com o despercursor. Então, eu acredito que é só ter paciência, que logo, logo vocês vão ter aí calibres maiores, tá? Eu não tenho. Eu vou deixar claro, eu não tenho, não tenho canos. Isso não impede vocês de comprar esses canos ríos lá na China e colocar na caçadora de vocês. Vocês não estão fazendo nada de absurdamente irresponsável. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, o correto mesmo no Brasil, o correto mesmo no Brasil, era liberar tudo quanto é arma. Arma de fogo à vontade. Para todo mundo ter arma de fogo, entendeu? Mas, infelizmente, isso não acontece, tá? Infelizmente, a gente está vivendo um país ainda desarmamentista. Entendeu? Nós estamos vivendo num país com um preconceito muito grande em relação a isso, tá? Então, deveria se liberar tudo quanto é arma de fogo. Você chegar lá e comprar um fuzil, você chegar lá e comprar uma carabina, um rifle de alta potência, e todo mundo deveria ter esse direito de ter na sua casa ou mesmo transportar. Mas não é isso que as nossas autoridades, não é isso que o nosso governo parece que quer, apesar do governo atual ser um governo que gosta de arma, tá? Mas ele não consegue fazer nada sozinho. Então, as PCPs ainda, são armas que você consegue atirar no quintal de casa, como é o ativo. Você consegue transportar para o seu sítio, para a sua fazenda, na casa do seu amigo, sem problema algum. Com certeza vai entrar calibres maiores, que vai disponibilizar isso para vocês. O que nós estamos fazendo? É desenvolvendo o projeto, deixando o projeto pronto, que mais tarde, quem tiver a caçadora, vai poder colocar um calibre maior, ou, se a gente conseguir canos de maiores calibres, a gente também vai pôr. Então, infelizmente, eu não tenho. Eu gosto de deixar claro isso. Eu fiz com cano liso. Estou satisfeito. Ponto final. Tá? Poderia fazer melhor? Poderia. Tá? Poderia fazer melhor. Infelizmente, não tem cano. Tá? Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.